Você não tem amor próprio fulano, não se envergonha, pensa que é o maior Não passa de um ser vergonha se usar, por se só definir sua personalidade Mas é a inferioridade que você sente no fundo, dá aos racistas imundos Razões o bastante pra prosseguirem nos fodendo como antes Ovelha branca da raça, traidor, vender a alma a inimigo, renegou sua cor Mas nosso júri é acional, não falha, por que? Existe um belo ditado do cativeiro que diz Que o negro sem orgulho é fraco e infeliz Como uma grande aguri que não tem raiz macia se você quis Então terá que pagar, porém agora os playboys Querem mais é que se foda, você é a sua raça toda Eles é preciso te ajudar, então Olhem pra você e lembrem dos irmãos Com o sangue espalhado fizeram muitas notícias Mortes na mão da polícia Fuzilados, debruços no chão Me causa raiva e indignação A sua indiferença contra a nossa destruição Mas o nosso júri é racional, não falha Não somos fãs de canada O nosso júri é racional, não falha Não somos fãs de canada O nosso júri é racional, não falha Não somos fãs de canada O nosso júri é racional, não falha